É isso mesmo, nós estamos no Jardim Universal, mais precisamente na Rua Terra, na cidade de Sarandi, local onde durante a noite, por pouco, não acontece um homicídio. Segundo informações, Cleiton Pereira Oliveira, 24 anos, veio buscar ajuda às pessoas que moram nesta residência depois de ser baleado por três vezes. Segundo informações, ele foi baleado por indivíduos e acabou conseguindo correr. E aqui na residência, ele pediu por ajuda e foi atendido. Na sequência, ele foi socorrido, levado para o Hospital Metropolitano, onde se encontra internado, mas sem riscos de perder a vida. O proprietário da casa tem mais informações de como foi que o rapaz chegou aqui na residência para buscar ajuda. Quando a pessoa que eu não ia, ele já tinha pulado o muro e estava lá na casa do meio inquilino. Ele dizia que estava baleado e foi verificado o tiro mesmo nele? É, ele estava machucado, agora não sei se era tiro. E ele falou uma coisa a mais para vocês? Quem tinha tirado, algo assim não? Não. Só queria ajuda? Só queria ajuda. Teria outra pessoa com ele? Estava mulher. Cleiton é morador na rua Ladário, no Jardim Esplanada, aqui mesmo em Sarandi, e teria sido alvejado, segundo informações, por pelo menos dois tiros. Nós tentamos falar com ele no hospital, porém houve a recusa em nos receber. A polícia está investigando para saber o que de fato aconteceu, tendo em vista que o jovem já conta com passagens pela polícia. Seria acerto de contas? A polícia nos falou sobre este episódio. O que a gente sabe é que ele foi pedir socorro numa residência. O proprietário da residência, achando que fosse uma tentativa de furto ou assalto, acabou entrando em luta corporal com ele. E ele disse, estou ferido por disparo de arma de fogo e eu preciso de ajuda. Então, cessou as agressões mútuas ali e essa pessoa deixou a residência que ele estava procurando socorro. A pessoa da residência ligou, informou a situação, a equipe localizou a vítima nas proximidades e fez o acionamento do socorro médico, que fez o encaminhamento dele para o hospital. Então, agora a gente aguarda para ver o restabelecimento da saúde dessa pessoa, para daí então a polícia civil, que já recebeu as informações do caso, chegar até ele e tentar descobrir quem foi ou foram os autores desses disparos e a motivação para isso. Legenda Adriana Zanotto